Música Caetano, fruto da relação entre Ana Rita Clara e Hugo Madeira, nasceu a 22 de setembro de 2016, há quase dois anos. A apresentadora está, abre aspas, apaixonada, fecha aspas, pelo filho e revelou que ser mãe tem, abre aspas, sido uma aventura muito boa, fecha aspas. Para Ana Rita, todos os dias com o filho, abre aspas, são, é, 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 fecha aspas. Quando questionada sobre o futuro, se mais tarde gostaria de ter mais um, bebê, a apresentadora respondeu sem pestanejar, abre aspas, pois, com certeza, fecha aspas. Ana Rita Clara não acha importante se é menino ou menina, mas quer mais um filho sem dúvidas, abre aspas, vamos ver o que o futuro me, R, E, S, E, R, V, A, fecha aspas, disse Ana Rita Clara e o médico dentista casaram em 2014, mas a relação terminou no final de março deste ano, em 2018. O matrimônio durou 4 anos Fotos, Reprodução Instagram